Vestidos de preto na missão, tá ligado? Protegendo na madruga, nunca tamo os parados Segurança de perifa, sempre focado Olhar sempre atento Perito detalhado Cuidado com o que faz nos becos prestado Sempre finge, me sou o processo, sempre confiado Nós somos segurança, vamos agir Agora na rua é nosso dever Trabalhando duro pra proteger Na pista nossa função é valer Guarito em pé, observando o perigo Nessa vida de vigia, sem nenhum vacilo Assumindo responsabilidade, suor e sabedoria A noite é nossa companhia Seguindo nessa filha, na calada Protegendo com fé, o anel de honestidade Cada passo é contato, nada de dificuldade Nós somos segurança, vamos agir Agora na rua é nosso dever Trabalhando duro pra proteger Na pista nossa função é valer Buslecos e vielas, sempre atentos Profissionais de respeito, comprometimento Na segurança, com o porgamos o nosso alento Seguindo firmes, é o nosso juramento Nós somos segurança, vamos agir Agora na rua é nosso dever Trabalhando duro pra proteger Na pista nossa função é valer Vestidos de preto na missão, tá ligado Protegendo na madruga, nunca estamos parados Segurança de perifa, sempre focado Olhar sempre atento Perito detalhado Cuidado com o que faz nos becos prestado Sempre filho, me sou processo Sempre confiado Nós somos segurança, vamos agir Agora na rua é nosso dever Trabalhando duro pra proteger Na pista nossa função é valer Guarito em pé, observando o perigo Nessa vida de vigia, sem nenhum vacilo Assumindo responsabilidade Suor e sabedoria A noite é nossa companhia Seguindo nessa trilha Na calada, protegendo Com fé, olhente neste idade Cada passo é contato, nada de dificuldade Nós somos segurança, vamos agir Agora na rua é nosso dever Trabalhando duro pra proteger Na pista nossa função é valer Nos recus e vielas sempre atentos Profissionais de respeito, comprometimento Na segurança, com o curo damos o nosso alento Seguindo firmes, é o nosso juramento Nós somos segurança, vamos agir Agora na rua é nosso dever Trabalhando duro pra proteger Na pista é mamar, nossa função é valer Preste atenção nessa informação importantíssima Se você quer sair na frente na segurança privada E nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos Você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas Oferecendo muito mais do que os seus concorrentes Se apresentando como a melhor opção Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais Entrando aqui na descrição desse vídeo Você tem várias promoções exclusivas E-books e treinamentos gratuitos Mas hoje, entrando nesse link Você vai se inscrever no curso Supervisor E vai ganhar mais dois cursos É isso mesmo, são três cursos Três certificados Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços Como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe Vigilante Líder e muito mais O seu currículo ficará imbatível Então entre no link que está na descrição desse vídeo E se inscreva agora, antes que acabe